Eu tô furtando os minis, eu acho, mas eu não mais acho. Valeu. Ah, toma, meu Deus. É nóis. Comigo? Tô contigo, tô contigo. Queridos, eu tô contigo. Eu tô com o outro. Eu tô com o outro. Eu tô com o outro. Eu fiz, eu voltei. Matei aqui. Boa, eu tenho algo. Eu tô com ele. Eu tô com ele.